Oi gente, meu nome é Laísa Bastos, sou coordenadora de passistas da Império da Tijuca ao lado de Gabriel Castro e é um prazer estar no primeiro baile da PASB e terceiro baile de passistas que esse ano homenageia a grande bailarina negra Mercedes Batista. Nós vamos trazer dois espetáculos hoje, um falando de uma outra mulher negra com uma história maravilhosa que é a Rainha Ginga e também o nosso samba do ano de 2022, que é o samba falando do quilombo, uma escola de samba que também exalta o poder e a força do povo preto. Espero que vocês aproveitem e também curtam bastante o nosso espetáculo. Música 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 Música